Música Alô galera, estamos aqui agora ao vivo no Baio Ribeirão A festa vai tomar no Pusca Um dos eventos mais cobiçados de todo o oeste da Bahia Estamos aqui dando rolê agora e encontrei aqui o meu empresário Rodrigo E aí Rodrigo, você vai pra festa? Vou sim, vou comer água lá Se você ganhar esse Pusca, o que você vai fazer com esse Pusca? Curtir, curtir Tem 50 caixas de cerveja no Pusca É, só vou dar uma volta nele que eu vou tomar a cerveja toda Vai tomar a cerveja? Entrevista meu amigo Zé aí também Ei Zé, vem cá, vem cá, eu quero... Se você ganhar o Pusca, o que você vai fazer com esse Pusca? Vou levar pra casa, vou vender ele, porque pra mim não serve não E a cerveja, você vai fazer o que com a cerveja? Essa eu vou ter que vender também Então na hora do evento, se acaso você ganhar, você vai vender o Pusca e a cerveja? Quem tiver presente no evento, pode comprar Pode comprar sim Já tem preço estimulado? Não Tá bom, vem cá Eu pego pra você Você vai pra festa? Ele não vai não, porque é de menor Vem cá, vem cá, vamos dar um rolé aqui, vou ver a galera Se você ganhar o Pusca, o que você vai fazer com esse Pusca? Vou botar cavalo de pau no meio da rua Vai? Cavalo de pau no meio da rua E a cerveja? Cerveja eu bebi mais os amigos Vai beber Então você já sabe o que vai fazer então, se você ganhar, né? Já sei E a galera que tá aqui do lado O que você vai fazer se você ganhar esse Pusca? É o que a gente tava falando hoje Vamos tomar todinho A cerveja O Pusca, você vai botar cavalo de pau nele Pra ele prestar Esse Pusca tá prometido O dono do bar, rapaz Aqui, ó E aqui, velhinho Vamos vender o Pusca e tomar piga Ah, moleque Então, dia 4 de novembro, aqui o cartaz aqui, olha Vai tomar Ele vai tomar no Pusca, é o Charmoso Cadê o Charmoso? Cadê o Charmoso? Ô, Charmoso Bora tomar no Pusca, Charmoso Charmoso, ô Acorda, Charmoso Ó, meu amigo Charmoso aqui, tá dormindo Tomou no Pusca antecipado É meu borrageiro, olha que gente boa Ele tá cansado, tá esperando o nosso produtor pra levar ele em casa, tá bom? Deixa eu chegar aqui, vem cá, vem aqui, meus amigos Oi? Vender não, vender não Agora pra usar ele e tomar a cerveja todinha a gente vai Vai acabar a cerveja todinha Lá do Mucamo até chegar em Barreiras a cerveja acaba nada Do Mucamo mesmo, do Mucamo até Marrocão a gente tá comendo cachaça Coelho Ah, moleque Ô, Fusca cobiçado E aí, você vai fazer o que com o Fusca? Rapaz, é assim O Fusca Eu vou, eu vou, eu vou caminhar com os meus colegas aqui no Zé Quinho Ah Eu vou caminhar com os meus colegas aqui no Zé Quinho Então, vamos, foi a coisa assim Já sabe, vai tomar cachaça no caminho, né? Vem cá, o senhor que tá tomando aqui, você pode dar entrevista pra gente aí? Vai comendo Nunca vi falar da festa E você, empresário? Eu tô daquele jeito, melhor que aqui estraga Então, o encontro tá marcado, viu galera? Dia 4 de novembro, lá no Mucamo em cima, com o Toninho em cima Vai tomar no Fusca É sabadão, fim de semana chegou Vai rolar piseiro na chacra do meu avô É sabadão, fim de semana chegou Vai rolar piseiro na chacra do meu avô